Oi Moris! Gente, mais um vídeo aqui do nosso especial 300 mil inscritos E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha, gente, que eu estava assim muito ansiosa pra trazer Estava de verdade, gente, porque esse creme que eu vou resenhar hoje, eu já estou testando ele há mais de um mês Normalmente eu não faço isso, só que esse creme, sei lá, gente, eu acho que também eu fiquei demorando pra trazer Acabei testando, testando e testando ele muitas vezes e hoje já tenho uma opinião formada sobre esse produto E vou falar aqui pra vocês as minhas considerações, se eu acho que vale a pena E é esse creme aqui, gente, da Sala Online SOS Hidratação Ele é uma máscara de reconstrução capilar, tá? E eu fiquei muito curiosa pra testar essa máscara quando eu comprei Porque, gente, vocês sabem que o meu cabelo agora tem tintura, né, tem descoloração Eu tive que descolorir o meu cabelo pra chegar nesse tom que tá hoje Então, é assim, eu tô bem atenta, né, tô querendo testar mais produtos que tenha esse foco, né De reconstrução, de nutrição capilar Por isso eu comprei essa máscara e vou fazer hoje a resenha dela pra vocês Vamos ver aí, né, gente, se ela é tudo isso mesmo Porque quando a Sala Online lançou, essas máscaras, né, eles repaginaram essa linha aqui da SOS E aí muita gente ficou, né, curiosa pra saber se seria a mesma coisa Se é boa de verdade, né, se vale a pena Esse quadro de resenha é o da Eaprova ou da Reprova, se você não conhece aqui no canal É um quadro de resenha Então se você gosta de resenha, por favor, já vai deixando o seu like Porque o like é super importante para o canal Se inscreva também para não perder nenhuma dica Se você gosta de assuntos de cabelo, tenho certeza que você vai amar esse canal E esse mês tá rolando vídeo todo dia aqui no canal, então se inscreva para não perder E vão lá me seguir também nas redes sociais Porque por lá eu também dou dicas pra vocês Eu interajo com vocês por lá E lá é uma coisa assim mais íntima, entendeu, a gente fica mais próximo Então vão lá me seguir também Então é isso, meus amores, chega de falar e bora para a resenha dessa máscara aqui Bom, vou começar falando da embalagem, né, gente A Salon Line sempre arrasa nas embalagens Pelo menos eu gosto bastante Tem uma ou outra que eu acho às vezes um pouco exagerada Porque é tanta informação que às vezes a gente fica até meio confuso, né Não sabe nem pra onde olhar Mas essa daqui eu achei muito bonita, né Bem informativa A cor dela é bonita também, né Uma cor amarela com laranjo Eu achei maravilhosa Achei muito bonita mesmo, tá Então a embalagem eu gostei E também por ela ser uma das minhas embalagens favoritas Que é aquela de rosquear Porque eu sempre consigo aproveitar o produto até o final O cheiro e a cor desse produto, gente Olha, o produto tem a cor branquinha Ó, tá vendo É uma máscara branquinha comum E o cheiro é uma delícia, gente Um dos principais motivos de eu ter comprado essa máscara também foi pelo cheiro Ai, gente, eu não consigo explicar Parece um cheiro de chantilly, sabe De bolo, não sei É um doce É um doce muito gostoso Muito perfumado E eu adoro Porque esse cheiro fica no cabelo E vocês sabem que eu adoro produtos cheirosos Então ela fica no cabelo E eu adoro, gente É muito, muito cheiroso Essa máscara aqui vocês podem perceber Que ela é de um quilo, né É aquele potão do amor E vocês sabem que eu gosto de máscaras de um quilo Principalmente quando eu gosto do produto, tá, gente Porque quando eu não gosto é o sacrifício pra acabar, né A gente tem que ficar inventando um monte de coisa Mas esse daqui não Eu tô até sofrendo Porque já tá acabando, entendeu Já tá acabando Tá no final Esse produto aqui, ó Acho que vocês conseguem ver, ó Tá lá no finalzinho Porque como eu disse Eu enrolei muito pra trazer pra vocês a resenha Então eu quase que acabei usando tudo ele Essa máscara aqui Antes que vocês me perguntem Ela não é liberada, gente Pelo menos aqui, ó Não tá escrito Se a máscara é liberada Normalmente as máscaras da Salon Line Vem escrito, né É liberado, tá liberado Essa daqui já não Eu procurei tudo aqui, ó E não tá escrito Que ela é liberada ou não E eu não sou muito assim, gente De entender composições, sabe Eu não sou Eu não entendo muito Então eu acho que não Se você sabe se ela é liberada Comenta aqui nos comentários E essa máscara Ela não faz testes em animais, tá Vou falar agora um pouquinho Da textura e da aplicação, gente A textura dessa máscara Ela é uma consistência, assim Ela é bem consistente, tá Eu gostei bastante disso Ela não cai do pote, olha só Ela não escorre Ela é maravilhosa, gente Ela é da textura que eu amo Ela é muito, muito cremosa E pra aplicar, gente É maravilhoso Porque ela, tipo, desmaia o cabelo, tá Isso foi uma das coisas que eu me surpreendi Porque normalmente, né Máscaras de reconstrução capilar Não tem essa ebuliência, assim Pra desmaiar o cabelo Mas essa daqui tem E eu gostei bastante disso Porque ela também tem um ótimo rendimento Então eu não preciso ficar pegando muito produto Então se você gosta de máscaras com bom rendimento Eu indico essa daqui super O tempo de ação dessa máscara, gente É de 3 minutinhos, tá Tá escrito aqui, ó Na embalagem Só que, como vocês sabem, né, gente Eu não deixo só isso pro meu cabelo Jamais, né A não ser que eu esteja no banho Que é o que já aconteceu E eu estava com pressa Estava numa correria aí do meu dia a dia E não consegui hidratar o meu cabelo Com muito tempo Só que eu queria fazer Um meio que um tratamento super rápido, assim, nele Sabe, porque sempre que eu lavo meu cabelo Eu hidrato meu cabelo E aí eu fiz isso Senti, sim, uma hidratação ali, né Um efeito de... Um efeito de tratamento no meu cabelo Usando ela por 3 minutinhos 4 minutos ali no banho Mas eu prefiro, sim, gente Usar ela como tratamento, assim, mais demorado Entendeu? Tipo, 20 minutos 30 minutos 1 hora Sim, gente Já testei ela por 1 hora no meu cabelo E eu vejo, sim, o resultado melhor Por mais tempo O resultado é melhor Pelo menos no meu cabelo Eu sinto isso Que é um cabelo, né, gente Que precisa de proteína E precisa de reconstrução Então eu gostei mais do efeito A longo prazo Que ela deu no meu cabelo Tá? Do que só 3 minutinhos Essa máscara aqui, gente Ela contém proteína do ovo Queratina E colágeno, né? Tudo aí, gente Que o nosso cabelo precisa Para a fase de reconstrução capilar E como vocês sabem Meu cabelo tá precisando, né? Eu tenho dado mais atenção Para ele De reconstrução Tenho feito muita reconstrução E é por isso que ele tem ficado bonito E recuperado, né, gente? A cada dia Vocês podem ver aí Que nos últimos vídeos O meu cabelo tá bem mais bonito Bem mais saudável Pelo fato disso, gente De eu usar produtos Que tenham isso na composição E eu gostei bastante E eu comprei ela por isso mesmo Porque eu tava sentindo Que o meu cabelo precisava Desses nutrientes Assim, sabe? O resultado que ela me dá, gente Pelo menos aqui Vamos ver se ela cumpre O que ela promete Ela promete cabelos mais fortes Regeneração da estrutura capilar E reposição das proteínas Então sim, gente Eu acho que ela cumpre o que promete Porque depois que eu comecei a usar essa máscara Foi logo depois Que eu descolori o meu cabelo Eu senti que ele vem, né, se recuperando Claro que é um combo de coisas que eu uso Mas eu vejo muito, muito resultado Quando eu uso ela Eu não uso ela só pura, tá? Eu já usei ela pura sim Porque ela é maravilhosa Mas às vezes eu também gosto de batizar E o resultado é surpreendente É surreal Eu amei, gente Sério Ela é maravilhosa A duração dela no meu cabelo, gente Assim, sabe? Eu passei a máscara Senti a reconstrução Na verdade eu sinto um pouco de nutrição E aí dura mais ou menos Sei lá, uns 3 dias Eu juro pra vocês Quando eu operei o meu Sovaco Tem até vídeo aqui no canal Eu precisei passar por uma cirurgia de emergência E aí, gente Eu fiquei dias sem lavar o meu cabelo Uma das hidratações que eu consegui fazer Foi com ela Porque era uma hidratação assim Bem prática, maravilhosa Então eu só peguei e passei no cabelo E eu fiquei alguns dias sem lavar o cabelo Mas eu senti que o meu cabelo ficou bem cuidado Mesmo assim, sabe? Mesmo não cuidando dele Como eu hidratei com essa máscara Eu senti que ela teve um efeito duradouro aí no meu cabelo Mais ou menos de uns 3 dias, né? O meu cabelo não segura muito tempo É a hidratação, nutrição Porque é o cabelo seco, né, gente? É o cabelo poroso Naturalmente, então é bem difícil Mas Eu achei muito bom o tempo de ação Que ela teve no meu cabelo Então assim, ó Super aprovado O preço que eu paguei nela, gente Eu paguei, ó 18 reais Tá vendo? Só que no lugar que eu fui É um pouquinho mais caro, tá? Porque normalmente Essa máscara aqui da Salon Line Tanto que eu fui até numa loja de cosméticos Hoje eu fiquei revoltada Gente, tava 15 reais Tá? Tava 15 reais Não só essa Mas as outras também Dessa linha aqui Vários patões E aí, gente 15 reais Tá? Eu paguei 18 Mas varia aí do lugar, tá bom? Tem mercado que eu vou Que tá 24 reais Eu acho um absurdo Porque tem lugares Que eles enfiam a faca na gente Né? No consumidor Então assim Tem que pesquisar antes de comprar, tá bom? Não vai comprando no primeiro lugar Que você entra, não E eu acho que vale a pena, gente 18 reais Paguei 20 reais Mas eu acho que vale a pena Porque é um creme de 1kg Que tem uma proposta incrível E dá muito resultado no meu cabelo Então eu achei que valeu cada centavo Essas máscaras aqui da Salon Line É super fácil de encontrar Né, gente? Salon Line é uma marca popular É uma marca que você vê Ali na esquina Né? Então aqui é muito, muito fácil De encontrar Até os lançamentos, gente Os lançamentos, assim Chegam super rápido Eu fico muito feliz Porque eu fico muito ansiosa Para testar Então Para mim aqui É super fácil de encontrar E se eu aprovo Ou não aprovo Esse produto, gente? Eu falei bem desse produto O vídeo inteiro, entendeu? Eu dei poucos spoilers Que eu adorei esse produto Então sim Tá super, super aprovado Essa máscara aqui SOS Hidratação da Salon Line De reconstrução, né? Bio-reconstrução Tá mais do que aprovado Quero recomendar para todo mundo Que ainda não testou A Salon Line tem outras máscaras Dessa linha E eu tô louca para testar Uma de nutrição Quero comprar Se você já testou alguma, gente Comenta aqui embaixo Quero muito saber Qual foi o resultado no seu cabelo E essa daqui é o meu amorzinho, gente Tá acabando Eu preciso comprar outra Urgente Porque ela é muito maravilhosa mesmo Então, ó Fica aí a dica Para vocês comprarem Esse patão da Amor Da Salon Line E esse daqui, gente É o resultado Que ela dá no meu cabelo, tá? Eu hidratei o meu cabelo com ela hoje Pura, tá? Não fiz Misturinha caseira E é esse, gente Um resultado de muito brilho Cabelo macio E encorpado Cabelo forte Super, super recomendo Para vocês, gente Super mesmo, tá? Essa máscara da Salon Line É muito top Então, meus amores Eu acho que é isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Se vocês querem mais resenha Não se esqueça de deixar o seu like Que é super importante Se inscreva no canal Para não perder, né, gente Os próximos vídeos E comenta aqui embaixo Qual creme, né Que vocês querem Que eu traga Resenha para vocês, tá bom? E eu me despeço agora De vocês Com o meu cabelo Maravilhindo Maravitop Maravilhoso Com essa máscara da Salon Line Que Arrasou nos meus cachos É isso, minha gente linda Um super beijo Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau